Fala pessoal, Marco Lafico aqui e hoje nesse vídeo breve eu quero falar um pouco sobre um conceito que é o seguinte Primeiro, ensine pra você aprender cada vez mais Como assim? Claro que primeiro de tudo, antes de ensinar a qualquer pessoa, você tem que adquirir as habilidades, tem que desenvolver aquilo Mas uma das melhores formas de você reter conhecimento é você duplicar esse conhecimento que você tá aprendendo E pra isso acontecer, o que é legal? Tem um autor que fala o seguinte Quando você aprende alguma habilidade e realmente consegue ensinar outra pessoa e essa pessoa entender É porque aí realmente você começou a pegar esse conhecimento Então, o que eu te dou de dica nesse vídeo? Eu recomendo que você pegue uma área de conhecimento que você quer melhorar, que você quer aprimorar Você vai pegar essa área de conhecimento, vai escolher uma pessoa e vai ensinar ela essa mesma coisa que você acabou de aprender Você vai mostrar pra ela como fazer Você vai ser um líder servidor, mostrando passo a passo de como é que ela vai aprender aquela habilidade Ou enfim, algo que você queira canalizar E aí duas coisas vão acontecer Primeiro, quando você começa a replicar o conhecimento Você é a pessoa que mais aprende Porque você na tua cabeça precisa organizar o pensamento Pra que você consiga transmitir isso de forma com que outra pessoa continue a aprender E a segunda coisa que é uma das mais incríveis é Fazendo isso de forma efetiva e ensinando outra pessoa Você começou a criar um legado E não existe liderança sem legado E eu vou te falar Uma das melhores posições que você pode ocupar na sua vida é a de professor Ajudando a pessoa a sair da escuridão pra luz Mostrando o caminho que ela pode traçar Pra melhorar os resultados na vida dela E você vai ser uma pessoa que vai ser eternamente grata pra você E, de novo, um dos grandes benefícios é que você é uma das pessoas que mais vai aprender realizando isso Então, de novo, o exercício de hoje é Pega uma área que você gosta de falar Que você quer masterizar Realmente aprende tudo o que você pode Escolhe uma pessoa pra mentorar E passa pra ela no passo a passo Mas se certifica de que ela aprendeu A ponto de ela conseguir também replicar pra outra pessoa E aí você tem realmente o processo completo E você ensinou outra pessoa Fala pessoal, Marco Lafico aqui E hoje, nesse vídeo breve, eu quero falar um pouco sobre um conceito que é o seguinte Primeiro, ensine pra você aprender cada vez mais Como assim? Claro que, primeiro de tudo, antes de ensinar a qualquer pessoa Você tem que adquirir as habilidades Você tem que desenvolver aquilo Mas uma das melhores formas de você reter conhecimento É você duplicar esse conhecimento que você tá aprendendo E pra isso acontecer, o que que é legal? Tem um autor que fala o seguinte Quando você aprende alguma habilidade E realmente consegue ensinar outra pessoa E essa pessoa entender É porque aí realmente você começou a pegar esse conhecimento Então, o que que eu te dou de dica nesse vídeo Eu recomendo que você pegue uma área de conhecimento Que você quer melhorar Que você quer aprimorar Você vai pegar essa área de conhecimento Vai escolher uma pessoa E vai ensinar ela essa mesma coisa que você acabou de aprender Você vai mostrar pra ela como fazer Você vai ser um líder servidor Mostrando passo a passo De como é que ela vai aprender aquela habilidade Ou enfim, algo que você queira canalizar E aí duas coisas vão acontecer Primeiro Quando você começa a replicar o conhecimento Você é a pessoa que mais aprende Porque você, na tua cabeça Precisa organizar o pensamento Pra que você consiga transmitir isso De forma que outra pessoa continue a aprender E a segunda coisa, que é uma das mais incríveis Fazendo isso de forma efetiva E ensinando outra pessoa Você começou a criar um legado E não existe liderança sem legado E eu vou te falar Uma das melhores posições que você pode ocupar na sua vida É de professor Ajudando a pessoa a sair da escuridão pra luz Mostrando o caminho que ela pode traçar Pra melhorar os resultados na vida dela E você vai ser uma pessoa que vai ser eternamente grata pra você E, de novo Um dos grandes benefícios é que você é uma das pessoas que mais vai aprender realizando isso Então, de novo, o exercício de hoje é Pegue uma área que você gosta de falar Que você quer masterizar Realmente aprende tudo que você pode Escolhe uma pessoa pra mentorar E passa pra ela no passo a passo Mas se certifica de que ela aprendeu A ponto de ela conseguir também replicar pra outra pessoa E aí você tem realmente o processo completo E você ensinou outra pessoa Tchau Tchau Obrigado.